Olá, Diasa Noir, Cabo Verde Magazine, boa informação na língua caboverdiana. Hoje, Silvana Gomes, que te trazer o resumo de notícias que se marca atualidade. Ministro de Ambiente destaca a importância de adotar boas práticas para prevenir desastres causado pela utilização de produtos químicos na natureza e na cadeia alimentar, com a intenção de promover o bem-estar de todos os cidadãos. Gilberto Silva se até falava no âmbito de lançamento de projetos e implementa desenvolvimento sustentável baixo e não químico na pequenos estados insulares em desenvolvimento, que contisse a sexta-feira de sério. PICV posiciona contra que a sucessivos anúncios de arranque de redimensionamento de projetos Little Africa Mayo, que desde o ano 2000 tem estado a ser utilizado, o que nasce ponto de vista, com o objetivo de propaganda eleitoral. Depois da apresentação, esta quinta-feira, de estudo de impacto ambiental de projeto, com o novo data de arranque, deputado eleito para maio, Edson Alves, está flama maiança e se sente, mas que está bem cair nesse conto de vigário. PICV, na Santa Antão, te denuncia aquele que te considera me esquema de corrupção na Câmara Municipal de Porto Novo, que te envolve a vereadora Maísa Pinto. Numa conferência de imprensa, proferida sexta-feira, o presidente da Comissão Política Regional de Partidos, Elisa Pinheiro, apresenta provas de falta de transparência daquela instituição pública, o que te conceder a ser de extrema gravidade. Mais um mês, bem-vindo. O governo, que ainda no decorrer desse ano, beneficia cerca de 5 mil famílias, o Programa de Inclusão Social e Produtivo, um programa financiado para o Banco Mundial, no âmbito de projeto Capital Humano, que conta com um orçamento de cerca de 520 mil conto, enquadrado na Fundo Mais. Elimina a pobreza extremo até 2026 tem sido apresentado como um de que as grandes metas de governo de nona legislatura. Vários programas de governo tem estado até implementa que apatinge esse objetivo e um desses é Programa de Inclusão Social e Produtiva, que depois de fase experimental na 9 municípios, Gosta Passa Tacubre, que é de 20 e 12 Conselho de País. Já estamos a cumprir. Tínhamos prometido que faríamos um alargamento da inclusão produtiva para todos os 22 municípios de Cabo Verde e estamos aqui a cumprir. Estamos a cumprir atingindo cerca de 5.150 famílias que passam a ter acesso à inclusão produtiva, dentro dos 9.220 famílias que estão a ter acesso ao rendimento social de inclusão, que também é derivado de um aumento de 7.000 famílias com acesso ao rendimento social de inclusão este ano. Em segundo lugar, acompanhamento familiar. Estamos a cumprir. Prometemos alargar aos 22 municípios e estamos hoje a fazer. Vamos chegar agora a 2.000 famílias que têm acesso à inclusão produtiva, vão ter acesso a acompanhamento familiar. Nós começamos com cerca de 1.200 famílias em 9 municípios e posso lhe garantir que a taxa de sucesso é superior a 80% dessas famílias que estão a conseguir a ter capacidade de ter a sua própria profissão, conseguir avançar na sua vida. É claro que em todos os processos há aspectos que podem ser melhorados, mas eu creio que no global estamos no bom caminho. Aliás, os números da pobreza e os números da pobreza extrema demonstram claramente que há melhoria e que temos tido sucesso. Esse programa tem como objetivo realizar 2 atividades que é para fortalecer capacidades de família, não desenvolve algum de que as atividades geradoras de rendimentos e até uma duração de 12 anos e até conta com um orçamento de mais de 500 mil conto. Sobre os custos, 7 mil novos beneficiários durante o ano 2024 de rendimento social de inclusão, a volta de 520 mil contos, que vem com financiamento do Fundo Mais. Os beneficiários de inclusão produtiva é um empréstimo que o Estado de Cabo Verde fez no quadro da sua relação com o Banco Mundial para financiarmos esse programa do que se chama Programa de Capital Humano, que tem 3 componentes e uma das componentes é uma componente da proteção social, onde se inclui esta questão de inclusão produtiva, acompanhamento familiar e cuidados. E só para este componente, que é um componente que vai até 2026, são cerca de 5 milhões de dólares também. Portanto, nós estamos empenhados em conseguir eliminar a pobreza extrema, em conseguir reduzir a pobreza absoluta e os números e os dados dizem-nos que estamos num bom caminho, é preciso reforçarmos e acelerarmos. Lançamento de alargamento de programa de inclusão social e produtiva contisse no município de Ribeira Grande de Cidade Velha, onde cerca de 60 famílias foi contemplado nesse projeto e beneficiárias que hoje recebe seus diploma de formação na gestão de pequenos negócios, a Flamengo está se sentindo melhor capacitado, pois bem conseguem mais rendimento para suas famílias e esta pide para que o programa levá-lo para outras pessoas. É uma coisa que se faz e que não acha mais legal para uma obra e não mente, para alguém que pega dinheiro que sabe reje. Não está só muito de reje, não está fazendo conta, não está trabalhando no mundo que não é não põe, que deixa de põe. Me fica desobrigado por uma oportunidade que dá, não é desobrigado na mente. Eu gosto de uma coisa que é muito difícil, está pegando dinheiro e gasta. Não sabe quanto que gasta, não é que o tramo, não é que o tramo, não é que o tramo, é que muitas vezes vou ter ficado a pensar com o tramo de dinheiro, me fica satisfeito que quanto mais, para bem para frente, que o jovem que está bem levanta ali, para ter mais moral, mais vantagem para que o tramo, é bom para morrer, nunca tinha aquela formação ali, até o que põe na prática, é o bom negócio que vou te fazer. Você teve a mulher, é que é o formato que você fez o bom negócio? É, o modo, nunca está pôr nada na prática, nunca fazia meu negócio, nunca registrava nada. Agora se não fazia o contrariado, ainda sabe o que está com o brasil, ainda sabe o que está com o brasil, ainda sabe o que está ganha. O que é que você acha que fica para todas as pessoas que percebem essa formação? Depois, põe tudo na prática, põe isso que desvaloriza aqueles que eles têm dado. E o peso dura mais quem que precise. O programa de inclusão social e produtiva é destinado a mulheres chefes de família que têm meninos de 15 anos de idade e com máximos de 50 anos. Esta pertence a Grupo 1 de Cadastro Social, onde este é contemplado com serviços de cuidados infantil, rendimento social na valor de 5.500 cúdios e esta capa recebe mais 40 contos para a início ou reforça seus negócios. De Ribeira Grande de Santiago, Gostinho do Até, Boa Vista, 1 de População de Zona Norte, Santa Queixa de Falta de Água Canalizado. Distribuição é feita de acordo com o calendário, mas moradores da Relatac e Calendário de Distribuição, que a Santa Serra, respeitado. Moradores de Zona Norte, Santa Queixa de Falta de Água na rede. A distribuição tem sido feita de forma racional de pedia e hora na que as três povoadas, mas segundo a população, aquele calendário que está de ser cumprido, o que está pôs para ficar alguns dias sem água. Moradores de Zona Norte não têm noção de que dia que a água está bem. Ele pode é bem hoje, mas nunca sabe, nunca tenho certeza. E para ficar ali na torneira de Brita, já está sabendo se tem ou não. E que é lei que a nossa situação já está com algum tempo. Antes era três em três dias, não sabia o que está a falar. Hoje é dia de Fundo de Figueira, amanhã é dia de João Galê, depois da manhã é dia de Tarava. Mas a grinha assim nunca sabe de nada, a grinha assim não está tabuia, nunca sabe de... Nunca tem nenhuma informação e nunca tem ninguém para dar informação. O que é que é problema? Quando é que o problema está a ser resolvido? Segundo moradores, é uma situação que já dura e essa fala que tem casas que a água que te desliga, principalmente que as que te mora no primeiro andar ou na que as zonas mais altas. Menem a casa, pronto, desde o princípio que as começam a pôr a água, a água que te desliga na minha casa. Então, pronto, mesmo também a água através de uma cisterna. Então, dia aqui, dia de água, um tapão a uma mangueira dentro daquela cisterna, já é a ver, se bem a água, ele está aqui, se caber a água, que está aqui em nada. A água tem estado muito irregular, muito irregular. Às vezes, dia aqui, dia de João Galê, que tem água, também dia aqui, dia que tem água. Tem gente, às vezes, de ficar naquela coisa, se experimenta se tem água ou não. Às vezes, é tarde da noite, mas a água que te passei. Então, pronto, dia sim, dia não, mas é que tem de ser assim nada. Na maio de 2022, o governo inaugura a desalinizadora de água no Fundo Figueira, que aproveitamente de dois furos que já estavam a existir. Moradores da Fleca, que te desliga para servir a toda a população. No norte, que tem água, que tem água. Nós, que não tinha água, que era aquela água que era doce. Não tinha água. Grinha assim, não tem água. Um dia, dois em dois dias, ou três em três dias, ou quatro em quatro dias, de vez em quando, quando a cabeça desce, não? Isso também inaugura a água no norte. De maneira que é possível, não coisa de que ali. As que tinha água para o fundo, Figueira, uma cabeça de Tarrafo, que era dois horas, a sentir coragem de pôr João Galêque, nada contra a gente João Galêque, a gente João Galêque tem de entender o que é como metaflã. A metaflã só não se quer fazer nenhum trabalho a mais. Agora, as bem pôr aquela coisa a mais, as bem pôr a mais, gente João Galêque. Que o dobro, de fundo, Figueira, uma cabeça de Tarrafo. As que cada um for, as que as viam uma situação, as que a fazer nada. E as tive coragem de bem pôr outras zonas a mais, e ainda se bem inaugura a água. De favor. Aquele até me que tenho só quarta classe, não sabia muito que funciona. Tendo em conta que falta de água, testó de afetação, está pedindo quem tem direito para resolver esse problema. Nós não ficamos contentes com o A e B, falamos de bem fazer esse trabalho no norte. Não pensamos, está bem, tem alguma coisa, alguma mudança. Mas afinal, que tem mudança, por quê? E cada dia é mais pior. Porque ele está afetando a população, porque nós, 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 cabra, nós burros, nós tudo, te beber, é da água de casa, há momentos que eu estou a ficar paralisado porque eu não estou a fazer nada. Mó de mim, tem um lugarzinho que eu estou a fazer em aqueixo. Eu tenho dias de onde eu estou a ficar paralisado. Por causa da água, quem nunca tem água para fazer assim? E você, a água, não sei, a água é um bem essencial que não tem. A hora que nunca tem água, eu vou ficar, mó, a todo, porque eu estou a fazer. E não só mil, está feito de gente restaurante, está feito de todo o género. Nós nunca temos de esmola no querer e que ela é, que é para servir gente naquele momento e para nós também, para nós saber, nos dias e nos horas. Que ali, a sociedade a gente é, às vezes, quatro horas, às vezes, cinco horas, às vezes, seis horas. Mas nem vou saber que a água também não tem também nós responsabilidades, não tem nós trabalho, nós ocupação. Não que eu podia ficar assim, só por causa de esperar a água, que ela, porém, vai esperar a espécie a hora, cantar aquilo também, porque tem uma coisa regular. Não me pedi para quem dá direito, para tratar desse assunto, pois este mandou-nos água, como deve ser, porque a gente está numa situação terrível, numa situação, porque hoje tem água, se amanhã tem água, cantar aquilo também, cantar aquilo também, enfim, uma situação que não está nada direto. Não contactei a AIB para ter uma reação de seus, mas nunca consegui. No entanto, se comunica na página, na rede social, que se está na terrente, trabalha para o reativo reservatório na João Galego, pois se está melhorando o fornecimento de água na Zona Norte. E isso mostra que o problema de fornecimento está no acesso à água, que é para depois ser tratado. E um professor de matemática congela notas de três turmas de oitavo ano de escola salesiana, para o maior desto sete meses com salários em atraso. Na parmaria de sexta-feira, alunos concentram a frente de delegação escolar de São Vicente para a manifestação de descontentamento. Os alunos se pretendeam a manifestação na frente da delegação escolar de São Vicente, mas as que tinham autorização, elas cabem para desistir. É três turmas do oitavo ano de escola salesiana que teve acesso a notas de matemática, mas a situação ali que tem nada a ver com a reivindicação do professor para melhor salário. O que acontece com a professora, congela nota para a moda está sete meses sem recebe-se salário. Igor Fonseca, que é presidente da instituição de estudantes de escola salesiana, foi porta-voz de Casaluno. O seguinte, eu tenho ali, há uma semana atrás, há mais de uma semana, que a nota de gerente congelou, não disciplina, que é matemática, porque isso que eu faço, aquela pessoa tem sete meses de salário atrás de outros. Eu tenho dois meninos que ganhei, acho que era sexta-feira, e disse-me que quis cristo sair de fazer manifestação, porque isso não é congelado. Então, agora, eu falo a minha comissão, e disse que eu não apoiai. Delegado do Ministério da Educação Jorge da Luz, falo-me um processo normal e de conhecimento de escola e de própria professora, e que fica resolvido agora. Por isso, esta estranha é a manifestação de aluno. O contrato, já temos a proposta para fazer o contrato, já chamamos a escola para avisar a professora para assinar o contrato, juntamente com outros contratos que nós temos para assinar, e que tudo vai entrar na normalidade a partir de... E o contrato da professora para ser assinado chegou quando? Nós temos a proposta para assinar o contrato desde ontem à tarde, para assinar a proposta e, portanto, resolver... Sebe ontem à tarde dos Recursos Humanos do Ministério da Educação? Exatamente. Já comunicou a escola? Já comuniquei com o diretor para... Não sei porquê que... E porquê que usaram, portanto, os alunos para fazer esta reivindicação, quando nós já estávamos em diálogo permanente com a professora e com a escola, com a professora em particular sobre a sua situação. Já tínhamos dito que esta semana nós assinaríamos o contrato. Outra situação se preocupa também alunos da escola salisiana, que se pretende convocar uma manifestação para a próxima terça-feira, em solidariedade com a luta de professores. Móde não ter na sala de aula. Móde nem turma, nem turma hoje é 24. Turma 24 alunos ou mais. Não é fácil, não é senhor. Porque tem sempre que os alunos... Mais ou menos ou menos. E para a aula em atrasse, tem sempre que as conversinhas paralelas, é que tu tinha um assunto sem falar, você entende? Então, as pessoas que merecem isso, você entende? Isso merece... O que é que isto é pedir? É se os direitos, também é nos direitos, que nós nota. Agora, por outro lado, o manifestador que a realiza por causa... Ele que estava dentro de regras, normal, para fazer uma manifestação, porque tem que comunicar à Câmara, Câmara com a Polícia, para a Polícia poder até acompanhar, para tudo que os coisas correm de forma direto. Agora, nós vamos entregar papel na Câmara, nós vamos querer fazer manifestação na próxima terça-feira, mas nós vamos querer fazer uma manifestação com tudo, escolas secundárias e edição acente. Sim, senhor, nós vamos fazer com tudo, escolas secundárias e edição acente. Mesmo tudo, nós vamos não querer... Luiz Jair Lima, José Augusto Pinho, Jorge Barbosa, escola técnica, tudo, mas nós vamos não sair, vamos não gritar, fazer o que é que tiver que fazer, porque as abusas têm que parar nas terras, e as senhoras estão abusadas. O Ministério da Educação recebeu hoje material para ensino e aprendizagem de temas ligados a direitos humanos. Material produzido pela Comissão Nacional de Direitos Humanos e Cidadania, CNDHC, com financiamento de Plan Bonfonden, PNUD e Cooperação Portuguesa. E destinado a crianças de 5 a 10 anos, e estava a ser destruído a todas as escolas e creches de país. Para o Ministério da Educação, é importante que desde muito cedo, criança concheia problemática de direitos humanos. E esse material que a Comissão Nacional de Direitos Humanos e Cidadania entrega hoje, também se dá nesse processo. Esse lote de material tem incluído jogo, manual para professores, manual para alunos, e alguns até têm tradução para linguagem gestual e braille para cegos. A temática dos direitos humanos é uma temática transversal e que nós devemos disponibilizar instrumentos de familiarização, desde a tenra idade, desde o pré-escolar até o ensino superior, para que todas as gerações de cabo-verdianos possam estar dotadas de instrumentos para proteger e defender os direitos humanos e os deveres igualmente, mas particularmente para protegermos os direitos das crianças a uma educação de qualidade inclusiva e o Ministério da Educação tem este dever. O Ministro está a informar que também tem formação contínua para professores na questão de direitos humanos, pois poder ser capaz de transmitir esse tema a alunos. O Presidente de CNDHC está realçando esforço que foi feito na produção desse material. É um grande feito, porque como deve imaginar, a produção de material específico, na linguagem específica, para as crianças, portanto foi adequada a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, numa linguagem de crianças de 5 aos 10 anos, portanto é a primeira etapa, em que depois daremos continuidade para o nível secundário e o nível também universitário. Esse lote de material tem 20 mil exemplar e esse conjunto está a ser distribuído para tudo escola e jardim infantil de Cabo Verde. Ficado está a ocupar de ser distribuição. A Comissão Instaladora de Ordem de Psicólogos de Cabo Verde, em parceria com a Escola Secundária Jorge Barbosa, promoveu hoje em Nação Vicente o primeiro fórum de reflexão sobre psicologia na educação, um fórum que está enquadrado na celebração do Dia Nacional de Psicólogos. Na Diateca de Escola Secundária Jorge Barbosa, na São Sena, recebeu hoje psicólogos de escolas Dília e equipa multidisciplinar de apoio à educação, uma reflexão sobre competências socioemocionais e desafios de psicologia na educação. Depois da Lugunjão, da Marcadinha Nacional de Psicólogos que ganha contos virtuais, Comissão Instaladora de Ordem de Psicólogos de Cabo Verde promoveu o fórum e lança dois convites para a classe. É um convite à reflexão da aplicação da ciência psicológica no contexto escolar, no que tens as intervenções em saúde mental, mas também é um convite à reflexão da carreira de psicólogo na educação. Nós sabemos que no contexto escolar acabam por acontecer vários problemas psicossociais. Os adolescentes, de facto, estão a ter atos autolesivos, entre outros problemas, portanto, que são visíveis de saúde mental. E essa é uma nossa preocupação e daí estarmos também hoje aqui reunidos para isto. Agora, estamos a fazer este evento aqui em São Vicente, mas, claro, nós pretendemos também fazer este evento ou levar outros eventos para colher essas preocupações também para as outras ilhas. Nós temos alunos com necessidade de acompanhamento psicológico de várias ordens que têm desafios a enfrentar e também temos professores que necessitam também de acompanhamento e que, portanto, a realização deste fórum nos vai trazer inputs, nos vai trazer reflexões, nos vai trazer conhecimentos partilhados entre as pessoas da área, e os psicólogos, que poderão sair daqui com ferramentas para enfrentar, portanto, estes nossos desafios. No outro campo, Comissão Instaladora de Ordem de Psicólogos de Cabo Verde tenta preparar para marcar novas eleições para a instalação de ordem de psicólogos. Não temos uma data ainda. Neste momento, a nossa prioridade máxima é a sensibilização dos colegas para a constituição da ordem e, portanto, a união da classe. Ainda ontem, no ato de celebração do dia do psicólogo, nós fizemos um encontro presencial com os psicólogos de São Vicente, precisamente no sentido de fazer esta sensibilização dos colegas para a importância da constituição da ordem. É preciso fazer um trabalho vasto e profundo e, assim que tivermos este trabalho feito, nós voltamos a convocar as eleições. Na Fogo Conte, na São Filipe e na Santa Catarina, campanha de rastreio de cancro de colo de útero. Uma iniciativa que é de graça e que está junto à Diáspora Cabo Verdeano, nos Estados Unidos de Merca, Câmara Municipal de São Filipe e Delegacia de Saúde. A campanha está prevendo atingir cerca de 400 mulheres, sendo 350 na São Filipe e 50 na Santa Catarina. A campanha de prevenção de cancro de colo de útero foi lançada no passado dia 27 de março, dia de Mujer Cabo Verdeano, e é uma iniciativa que envolveu três partes. A Câmara Municipal de São Filipe juntado com o Diáspora Cabo Verdeano na América está assumindo aquela parte financeira e a Delegacia de Saúde, aquela parte técnica. A ideia agora é alargar a prevenção para Mujeres com menos possibilidade financeira, assim para se poder prevenir as doenças que têm estado, está feita às manantes. A Delegacia de Saúde está agora bem de Mujeres que vai obedecer a saúde como é que está e que é o 10 próprio, a primeira vez que se fazia esse tipo de teste. É a primeira vez. Vamos a fazer, Bela? Não, vamos a desfarce. Mas, assim, o que é que motiva? Vamos a desfarçar o que é espírculo que está tomando, mas é que é bom para nós. E depois tem que estar jovem, para a saúde. E o que é que boas terias a iniciativa? O que é que ele quer se fazer é melhor para tudo, mas tudo, alguém, que às vezes tem aquela condição para fazer aquela consulta ali? Para mim, deixou-me uma boa oportunidade, para a modo que eu tenho aquele dinheiro para pagar, para me fazer aquela consulta. O que tem a estar de fazer esse tipo de consulta sempre? Não, a mim nunca faz, ele é a primeira vez. Para a modo, igual? Para a modo, deixou-me uma boa oportunidade. Para a modo, como é que fazia, Bela? Para a modo, não tem maneira de ir para a consulta, não tem dinheiro. Para a modo, a nossa saúde é em primeiro lugar. E para mim, já durante 15 meses, esse consulta ali, para pedir a mim fazer consulta com o ginecologista, a doutora já passava a minha, mas como já fiz a oportunidade de aproveitá-la hoje. E o que é que, para a modo, como é que fazia, Bela? É disfarce, é condições financeiras ou como é que? Não, sempre tinha consultado, de marcar a minha roupa, a minha voz, mas como já tinha a luz, aproveitá-la. Grande iniciativa mesmo. O modo, causa-me mal, te ajuda logo. E é para a primeira vez? Não, segunda vez. E como é que dá para fazê-la? Se é para uma pessoa que é atenta à saúde ou sentir algum problema, ou bem para ali, ou como é que? Atento mesmo, não de saúde. Até tinha marcado, como fazia-me na semana passada, como para ser de graça, também naquele. Quanto mais cedo, não tem uma iniciativa para ajudar a nossa saúde, melhor para nós. Para a modo de uma doença que está aparecendo, só com restreamento. Então, quanto melhor, mais serve o jovem, mais bom para pouco. Médica Marisa Gomes, que tem o costume de procurar serviços de saúde, começa a fazer mais que não sente nenhum tipo de sintoma. Mas ele alerta-se, pesta para o médico manente de obedecer a saúde, na toda fase de suas vidas. Durante a campanha, de ter dado algumas doenças sexualmente transmissíveis. Por exemplo, não há tiotricominias, e não há infecções também que são sexualmente transmissíveis. Por exemplo, candidias, vaginose. Já não se aproveita logo, não se põe paciente de tratamento, já tricominias não se põe, não se põe marido. Para não poder ser, se faz a citologia, depois se busca a citologia, então se fica sem tratamento. Candidias e vaginose, é sexualmente transmissível, mas não se aconselham as pessoas sobre o uso de vestuários. Gostam de vestir mates, fogo, tem tchau calor, vestir mates, disposta a vestir calça, então não se aconselham a vestir mais calcinha de algodão, menos mates, menos roupa apertada, dita, por exemplo, sem calcinha. Não se aproveita logo o tratamento, pessoas que estão sintomadas. Não há alguns colos com erosão, mas isso não quer dizer que é um colo já com câncer, não tem que esperar o resultado de citologia, para hoje é tipo de lesão. Segundo tipo de lesão, não se segue conforme o protocolo que está falando. Tem lesões que não estão, repito, citologia, daqui seis meses, um ano, tem lesões que não estão em caminho para a patologia de colo. Se ele der negativo, não te aconselham as pessoas para repitir de literatura. Apesar de desadesão, o número de testes ronda a 140 de que os 400 que estava disponível. O que a Câmara te considera baixo de ser expectativa, por isso, a inscrição te continua aberta, que farimena delegações municipais para moda essa campanha fazia-do para beneficiar principalmente a população rural. De que os 400 testes que não consegui, também nunca para entender, também compartilha com Santa Catarina, onde foi doado 50 testes para Santa Catarina. Será a própria Delegacia de Saúde de São Filipe de Santa Catarina a realizar esse teste, isso é previsto para a próxima semana, mas será realizado na Centro de Saúde de Santa Catarina. E ali também tem mais rastreio? Sim, também tem mais rastreio, porque atingi ainda aquele número que é 350 para São Filipe, ainda que está atingido. Então, a inscrição está aberta na Delegação Municipal de Patim e de Ponta Verde, mas também na Delegacia de Saúde, as pessoas batem e escrevem. Muita pela que turma o dinheiro de 20 dias, completa 25 anos de idade, para fazer essa inscrição, peço conselho de Estado de Saúde, que tem que nunca fazer uma citologia para saber se tem ou não um cancro. Importante, as pessoas têm medo, mas ela é uma coisa normal, é um teste simples. Para quem que descobrir, ou se no caso tiver um diagnóstico positivo, quem que descobrir lá há tempo e tem cura, tem tratamento, então, a coisa que me apela, é para as pessoas que sentem medo, peço fazer, peço para conseguir ter um resultado, peço para saber como é que está. Há uma bem de subida e não faz de terminar, não faz de final, então, já que tem, digamos, a solução. Então, convém fazer 10 de primeiro, por isso que foi lançado 10 de 25 anos, que é na fase ativa que a mulher está sendo, que é o início, para poder saber se está como é que está. Essa campanha está enquadrada na programa de Câmara Municipal de São Filipe, que chama saúde solidária que também engloba outras áreas e outros públicos-elves. Ainda no setor de saúde, terá conta de uma equipa de médicos egípcios que estão no Hospital Regional de Santiago Norte, que presta serviços de especialidade na área de oftalmologia, pediatria, somatologia e ginecologia. É uma parceria entre o Ministério de Saúde e a ONG egípcia Luz para todos, de igreja ortodoxa, que, de acordo com o diretor da clínica Ludmille Varela, também reforça o leque de especialidades e prestação de cuidados de que é a estrutura de saúde. Para segundo o BES, a equipa que integra médicos egípcios de várias especialidades, simacardiologia, estomatologia, ginecologia, oftalmologia, visita o Hospital Regional de Santiago Norte e realiza uma série de consultas e intervenções que se beneficia pacientes e próprio hospital, explica a diretora da clínica Ludmille Varela. É a segunda vez que se está bem ali na Somada, ali no hospital particularmente, e dez vezes se traz quatro especialidades, oftalmologia, estomatologia, ginecologia e pediatria. E de que as quatro especialidades não tem que as doces, que é principais, digamos assim, em termos de procura por parte do utente da região, que é oftalmologia e dentista. Então, que as missões ali exerce também enquadrar dentro de que esse que é o objetivo do hospital, de que consiga ter que as especialidades, que o hospital que tem na ser pacote dia a dia, por forma que trazem que os cuidados, que não tem que os cuidados especializados, cuidados diferenciados, mais perto possível da população. Se não vai hoje, é particularmente na área de oftalmologia e dentista, é que as duas especialidades que já não tem algum tempo sem eles na região. Então, nesse momento que as duas especialidades da cidade conseguem, além de consultas, também determina alguns casos que podem ir para cirurgias. Ex-voluntário de ONG egípcia Luz para Todos de Igreja Ortodoxa, Ben Cabo Verde, desde 2016, já esteve na ilha de Santiago, Fogo e Brava, contando já cerca de 20 missões. Chefe Simona Yed afirma que o objetivo de missão é de hora próximo e uma área de saúde da careça de serviço voluntariado. Por isso, a daframência parceria entre os dois países é importante. Nós somos voluntários da Igreja Cópica Ortodoxa de Egito e no Tassim de Cabo Verde, desde 2016. Já nos fazem cerca de 20 missões de voz e turma em missão médica. Nós temos em cooperação com o nosso ANG que está jurando congressos e com o alojamento e também com o Ministério de Saúde e Calvidade que está jurando na organização de pacientes na entrada na presa. Tudo isso não está fazendo de acordo com a palavra de Jesus Cristo que está jurando que está flama se não jura nos irmãos que está jurando a ele mesmo. E para a especialidade, nos trazem as missões do Dr. Sara que é pediatra, no TN oftalmologista, no TN ginecologista, no TN dentista que é o Dr. Marino. Também não teve na outra missão ortopedista e também não tinha anestesista e também cardiologista. Não tem especialidades, não tem muitas especialidades que não estão trazendo de Egito e também não estão ajudando as escolas e não tem uma sessão de sensibilização. Nunca se abdivou se canto pessoas que já não atendem nas missões, mas na missão passada não atendem cerca de mil pacientes e nas missões também já não estão com um grande número de pacientes. Desde 2016 já não atendem milhares de pessoas já no Bahia de Fogo, já no Bahia de Brava e também já não esteve na Santa Cruz e já não serve em Sirar e de Somado. Missão integra também sessões de sensibilização nas escolas secundárias e nas escolas primárias para conscientizar alunos sobre educação sexual e alcoolismo. Missão inicia na dia 6 e termina na próxima dia 19 de abril. Hora de bater de armar e onde a Câmara Municipal se fazer ter verão de exano doze polidesportivo nas localidades de Morro e Ribeira Dom João. Edil Miguel Rosa preside cerimônia de lançamento das obras que está a promover e dinamizar o desporto na ilha. Essa é uma reivindicação antiga por parte de que as duas localidades e que pelos vistos devem ficar concluído até verão de exano. Infraestruturas modernas que ainda tem valências para o desporto do salão andebol, basquetbol, sem se esquecer também de atividades culturais. Alberto Silva e Keile Ribeiro representantes de César da Zona falam para a nossa reportagem de seus sentimentos de poder ter as infraestruturas nas seis localidades. dali, no fundo do verão, espera que o senhor não vai ser inaugurado, mas, o senhor presidente também, no rural, completo, se a infraestrutura está no terceiro, no rural, completo, se ele está no Facebook, e sim, no hotel, tudo, completo, que se lua, que se bancada, que se pintada, durante o evento, presidente de Câmara Municipal de Maio, Flamengo, e seguramente também muda o destino de que as duas localidades. Ele foi ainda o lançamento de duas obras ao mesmo tempo e uma estratégia que a Câmara tem adotado e que tem dado bons resultados. Não é, no hotel, está trabalhando com visão holística, por isso que, às vezes, sempre a hora que não está fazendo intervenção, é sempre um pacote, não fazia bem ele com os campos elevados de treino, aliás, campo de futebol de Barreiro e de Cajata, foi lançado no mesmo momento. Não tem, está fazendo também nível de requalificação urbana e ambiental. O senhor se repara, às vezes, não apanha povoados com mais ou menos a mesma característica e, nesse caso, ali no Sapapia de Droz, povoado que tem praticamente 200 e tal a 300 pessoas, um povoado mais para a zona oeste que é o outro povoado mais para a zona sul. Ideia, como também tem piso para a Temos ali e também polivalente moderno em que aquele de zona de morro é que é só para a cidade mas também para tudo que é a região oeste e o noroeste e aquele de Ribeiro do João Lier para todas as zonas de sul, sudeste e até zona nordeste. 25 mil euros de câmara, sabe o que? A receita própria. E com conclusão das duas obras, o presidente de Câmara Municipal está garantindo que ele também tem praticamente 100% de cobertura em termos de infraestruturas desportivas. Músico Ben Vaz de Strong que durante 10 anos toca com o guitarrista, compositor e líder de Bully Mundo com cheiro para Cachaz, expressa seu orgulho para a elevação do Funaná património nacional. Essa opinião também é manifestada para Odete Rainha de Finançon que tem esperança que o gênero tradicional também também ser reconhecido mundialmente. Ben Vaz de Strong artista do município de Santa Cruz e de Vidi Palmo com grandes nomes de música nacional e internacional. E nas caminhadas de esta sub me destaca como pioneiro junto de Cachaz na tentativa de resgate da Funaná. Então é por isso que a malta se outra não tiver que gravar música onde é que dá-se um grande músico perguntando Flávia, a Lisboa como se grava a sua música estilo de Cachaz? Eu falo não, é música que é a música que atinge algo mas a minha minha ramo é de Funaná porque o que nos fala de Funaná é um Funaná trabalhado que tem músicos à volta dele é que é um Funaná para não tocar simplesmente por isso que para não tocar em Funaná tem que ter oito elementos nove elementos para não tocar uma banda que é de Sronx mas eu toco assim a questão de nunca deixa que nada fuja em termos de Cachaz uma coisa vitória que Funaná tem começamos a fazer já uma gravação em breve no próximo mês era uma homenagem a Funaná a Funaná onde a gente trazia a Sama Cachaz de Funaná fica cada vez mais contente por isso quem está então gosta de de músicos porque tudo músicos de Funaná tem valor porque uma entrevista que a Cachaz perguntou na Holanda é se perguntar se qualquer melhor se tem um Funaná quer dizer a preocupação de Cachaz é que o povo te ajuda é que é que ser mais bom Benvete assegura que a valorização de Funaná passa para a profissionalização de artistas Funaná tem um ingrediente aquele que de jovens de novo que sabem uma Funaná só isso Funaná mas compreendem como é que Funaná Funaná foi feito de um misturo de tabanca de gaita de quer dizer é um é um é um ingrediente tchau por isso que para ter que Funaná chegar hoje esse patamar é que foi fácil não é que foi fácil mas só que hoje é graças a famílias também que apoia Cachaz ser mulheres porque qualquer músico que está na música que às vezes só que tem apoio familiar começa até deixa mas Cachaz faz um grande trabalho deixa grande obra e hoje em mim estou muito contente hoje eu próprio estou mesmo contente por isso do que para aquela obra antes de um part não estou a gerir facto naquele objetivo que é fazer uma consiga também é o dete natural de Santa Catarina de Santiago considerado onde que eles reem a definição da expressa satisfação para reconhecimento de Funaná me canto quem cria por menos dança quem sabe dança é Funaná da lança vals na gaita da lança Funaná que hoje está lançando mas porque Funaná hoje é é para hoje é para hoje para não dispara isso mas é que Funaná aconselhável sim aquele que está lançando mesmo uma hora que começa a dar essa Funaná na lata a minha era vocalista eu está chintava assim mas se chintava vira uma pedra não está apanhando a lata não está para frente não está começando a tocar de Boca Tarde de Timanxiracha mundo rodeado meninos está bá já fuma muita fete esse que não prende Funaná minha pai também gostava de Funaná um dia que tinha gaita e está com mim tocava um homem que tinha uma faziana tocava Armonjo depois Benta Passa Benta Coxi homem de Ribão Manel que já morre que tinha toca gaita Benta Arança com minha manazinha que é campeão para uma mulher na toca gaita é bonito é bonito não está passando a minha vida na cova furtaram na gaita Armonjo morava na Tchand estava na Santo Meio canta que vem de Santo Meio não para de tocar lata no começo a Tarança Funa na música que está pilanga o Odete está sublinha mas fica satisfeito com a elevação de Funa a património nacional mas está pedindo incentivo para promover o gênero e se está desenvolvendo na Cavo Verde na força que se pinchado Funa na na costa Funa está subito e se arriba se apoiar Funa na tabanca batuco que ele trascosa lipa cacava como se escava tudo acaba na Cavo Verde cultura e Cavo Verde para onde acaba como se o corpo está em lugar pelado para se ponte macaco está bem como que está pronto não fica sem funa sem batuco não deixe ele cava com o tabanco que não está vivendo na terra qual é que é a nossa cultura para ajudar que é o mais novo que fica para desenvolver mais funa na terra para morrer se Cavo Verde acaba funa nada já não perdi tudo se Cavo Verde acaba batuco que apoiaram o batucadero o mundo está perdido o que não tem toque tem funa batuco morro colareiro tabanca que as coisas eu falei para cá amig que creio pescada amig turves que chintil na get tol caro da feno das crianças tam morro só chintil fica morto as maralhistas sabe para monstas senta contra batucadero palé batucadero palé não traz um filho cirário para minha própria mente casa como aqui de tarua cama da flacinha minha gente tal batucadero canta aquele canta aquele canta aquele a gente fala no bem bem canta funaná creio gente não é jovem se toca raita fica morro onde está na pico está na pico não está cotinho a funaná antigo que ia cara funaná um acervo muito forte na ilha de Santiago fazedores de género musical está confessa me se sinta recompensado com medidas legislativas que cabem para traduz na reconhecimento e valorização da género devido a evolução e contribuição na enriquecimento de património cultural chico que nasce nunca tinha sonar em campo de mar de of mat 100 500 100 100 100 100